Olá, tudo bem com você? Professora Ana Cláudia Machado Silva aqui, física médica especialista em proteção radiológica e nesse vídeo de hoje nós vamos aí a resolução de uma questão que trata do efeito fotoelétrico um assunto que a gente está abordando também no conteúdo aqui do nosso canal se você não assistiu o vídeo aproveita e assista para aprender muito sobre efeito fotoelétrico e a sua ação na formação da imagem radiográfica e aqui nós vamos ver algumas afirmativas que vão te ajudar a entender mais ainda sobre o efeito fotoelétrico não está inscrito nesse canal? Já aproveita e se inscreve compartilha também com seus amigos para que eles venham para cá e esse canal cresça e todo mundo aprenda muito, tenha um aprendizado significativo aí na radiologia então vamos lá então vamos falar sobre o efeito fotoelétrico que a primeira afirmativa diz o seguinte envolve elétrons livres então o efeito fotoelétrico ele vai envolver elétrons livres? então essa afirmativa é uma afirmativa falsa porque ele envolve os elétrons que estão nas camadas mais internas aí do átomo não elétrons livres a gente vai ter um elétron que vai ser ejetado mas o processo não o processo de interação vai envolver os elétrons nas suas devidas camadas eletrônicas afirmativa B resulta na produção de radiação característica? então quando a gente tem efeito fotoelétrico no meio nós vamos ter como resultado aí raio-x característico? e aí o que você acha? é uma afirmativa verdadeira teremos sim exatamente por quê? vamos lembrar do efeito fotoelétrico? a radiação incide o elétron absorve e esse elétron é ejetado do átomo lembra que aí vai ficar uma lacuna e aí essa lacuna vai ser ocupada por um elétron da camada mais externa quando esse elétron salta ele emite o quê? ele emite raio-x característico então guarde aí o efeito fotoelétrico resulta sim em produção de raio-x característico com baixíssima energia sim mas resulta vamos para a próxima ocorre somente com elétrons da camada K outro ponto importante porque os livros sempre trazem assim então não é só com a camada K pode acontecer na camada L pode acontecer na camada M pode acontecer em qualquer camada então isso é importante que você saiba porque como a gente tem muitas vezes o vício dos livros da literatura então é importante que a gente conheça que isso pode acontecer em outras camadas também vamos para a afirmativa D é mais importante a baixa faixa de energia ou seja, a baixa de energia no caso aí na faixa do diagnóstico e aí o que você acha? onde ele ocorre mais? então esse também é um ponto importante para você anotar aí o efeito fotoelétrico ele é predominante a baixas energias isso é importante então essa é uma afirmativa verdadeira e aí vamos para a nossa última resulta na ionização do átomo então quando ocorre o efeito fotoelétrico a gente tem ionização então esse também é um ponto aí para você anotar para guardar então se existe a ejeção de um elétron do átomo nós vamos ter sim um processo de ionização então também essa afirmativa é verdadeira porque como o elétron é removido vai resultar aí numa carga negativa sendo liberada o elétron livre e o átomo vai ficar ionizado então é importante se lembrar desse fator aí então gostaram aí de saber mais sobre o efeito fotoelétrico aproveitar e aprofundar aí alguns conceitos sobre esse efeito então olha que aqui nessa resolução de questão mesmo que pareçam simples mas quando a gente pensa em tudo que a gente aprendeu a gente precisa analisar com cuidado é por isso que eu gosto muito de trazer essas questões para vocês porque a gente pode tirar muito mais proveito delas então se você gostou desse vídeo deixe seu joinha qualquer dúvida só deixar aqui nos comentários abaixo e eu vejo você no próximo vídeo tchau tchau